Pela liberdade de todos os povos, pela alegria nesse momento pelo povo da Bolívia, mas pela liberdade de todos os povos, de toda a gente, enquanto alguém não for livre, ninguém de nós será. Pela liberdade de todos os povos, pela liberdade de todos os povos. Pela liberdade de todos os povos, pela liberdade de todos os povos. Pela liberdade de todos os povos, pela liberdade de todos os povos. Pela liberdade de todos os povos, pela liberdade de todos os povos. Pela liberdade de todos os povos, pela liberdade de todos os povos. Pela liberdade de todos os povos. Pela liberdade de todos os povos. Pela liberdade de todos os povos.